Acabei de chegar aqui no Balneário Sousa e vou mostrar para vocês o que tem de legal aqui. Trouxe a família, vamos passear de caiaque, vamos provar as comidas no restaurante e vamos tomar muito banho na água gelada. Vem com a gente para ver essa aventura que vai ser muito legal, hein? E é isso aí galera, estamos saindo agora aqui do Rolando ao vivo, vamos lá para o Sousa para mostrar para vocês um dos maiores e melhores balneários daqui de Porto Aéreo. Vai sair agora aqui o nosso classiquezinho aqui do Rolando ao vivo e vamos seguir viagem para lá com as crianças aí que já estão tudo aqui dentro aqui, bora lá. Olha a Sara ali, o Nicolas, a cadeirinha dele ali, né? Tá feliz? E a Sara, cadê a Sara? Tá feliz. Tá feliz, Sara, que vai passear? Sim, com o papo. E até o meu sogro que vai comigo também aí, vou fazer essa cobertura lá para vocês. E nesse calorzão que está fazendo, nada melhor que tomar um banho de rio com água bem geladinha. Saindo de Porto Velho, vamos sentido ao Acre pela BR-364 e no quilômetro 38 a gente entra à direita e pronto, você chega no paraíso. Olha só que coisa linda. Aqui no Balneário Souza, muita gente ainda não sabe, mas o local possui também chalés para os pernoites e a gente ficou num deles e adorou. Fui eu, a esposa, o meu sogro Jairo, as crianças e até a nossa cachorrinha Sky, mas ainda cabia mais, hein? E nesse dia, ainda soubemos que teve até um pedido de casamento em um dos chalés. Tá aí uma boa ideia para você fazer uma surpresa para quem você ama, né não? No local também possui passeio de caiaque individual ou você também pode fechar turmas e claro, a gente foi lá conferir, né? As crianças adoraram esse passeio e com certeza quando eu voltar lá, a gente vai querer fazer de novo. Outra coisa que me chamou bem a atenção foi o balde, que a cada 7 minutos ele se enche e dá um banho na galera. É bem legal ficar ali debaixo, viu? Agora o que falar da comida que eles fazem? Meu Deus, é uma delícia, todo mundo comeu e adorou. Tanto o café da manhã que estava maravilhoso, como a janta e o almoço. Estava sensacional e você precisa experimentar, viu? E essa água geladinha, hein? Ainda mais nesse calor, já tô até com saudade. Um verdadeiro paraíso bem pertinho de Porto Velho. E você aí, hein? Tá esperando o quê? Pra já se programar e passear nesse local maravilhoso com sua família e amigos. Já entre em contato com eles agora mesmo e a gente só visita. Tenho certeza que vocês vão adorar. E aproveita aí e já deixa nos comentários quais locais você quer que a gente mostre. E me diz o que você achou desse local aqui. Balneário Souza, muito bacana, né? Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto